Ih, o carnaval tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho, eu quero a história pra contar Para de puxar minha blusa, tudo no normal, sem ei, sem atual, curtindo o carnaval Eu dou na pista mesmo, os casados é que se foda Eu dou na pista mesmo, os casados é que se foda Eu tô solteiro, porra 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 Já vai de mim, cabelo da regra, no meu caminho na balha praia Já vai de mim, cabelo da regra, no meu caminho na balha praia Digo, né, martízia, paio na leste, eu digo Deixa o rarê na esperidade Só pra te dar um martízia Só pra te dar um martízia Sexo ou pão, na escuretão Fica peladinha e aguenta a pressão Sexo ou pão, na escuretão Fica peladinha e aguenta a pressão Vou comer, vou comer, vou comer, sou bocetão Vou comer, vou comer, vou comer, sou bocetão Eu vou baixo, tô por cima, mas entendo com pressão Vou comer, vou comer, vou comer, sou bocetão Vou comer, vou comer, vou comer, sou bocetão Trepa, 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 tre O carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Para de puxar minha blusa, tudo no normal Sem eis, sem atual, curtindo o carnaval Eu tô na pista mesmo, os casados é que se foda Eu tô solteiro, porra Tô solteiro, porra Cabeleza regra no meu caminho, lembra Cabeleza regra no meu caminho, lembra Mexeu com o Lúcio, filho, sorrisão de taca vinte de meu namorado Agora eu que creio, mexeu com o Lúcio, filho, tô empocada Vem aí, aguentar a pressão, vou comer, vou comer, vou comer, sou bocetão Vou comer, vou comer, vou comer, sou bocetão Trepa, 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 tre O Batista, vale o Batista